Na próxima semana, secretarias estadual e municipal de educação promovem o cadastramento escolar para o ano letivo de 2019. A inscrição garante reserva de vaga no ensino fundamental em uma escola da rede pública de ensino mais próxima da casa do aluno. O Euclides Oliva tem as informações. O cadastro é essencial para que o estudante garanta sua vaga na rede pública de ensino e numa escola próxima de sua residência. Para comentar detalhes sobre esse assunto, eu converso com a inspetora escolar Cláudia Gonzaga. Cláudia, a inscrição para esse cadastro já começa a partir da próxima segunda-feira, não é? Isso. Dia 11 de junho agora, até dia 22, estará sendo feito o cadastro. Tanto de forma eletrônica, que dessa vez as famílias podem fazer de casa, ou se não conseguir e preferir, pode vir aqui a secretaria que nós teremos uma equipe preenchendo o cadastro. Só para que os pais possam entender todo o processo, que tipo de documentação é necessária para essa inscrição no cadastro? Certidão de nascimento, se for trazer aqui original e cópia, e o comprovante de residência. Agora, para quem quer retornar aos estudos, também uma declaração de escolaridade. Cláudia, esse cadastro é uma forma de planejamento também para a própria Secretaria de Educação aqui na cidade, não é? Justamente, como forma de atender melhor os alunos mais próximos de suas casas. A ideia é sempre colocar o aluno próximo da residência. Se não der, pelo menos aonde tem vaga, não é? Isso. Sempre tem uma vaga, se não na primeira mais próxima, numa segunda. Evitando, logicamente, pegar dois ônibus para ir, para voltar, tudo isso é pensado. Em relação ao período de inscrição para esse cadastro, qual que é a data limite? 22 de junho. Quer dizer, não existe uma possibilidade de prorrogação ou pode existir? Dessa vez, não, porque já fizeram a previsão de duas semanas. Nos anos anteriores, era deixado uma semana e depois sempre prorrogava, na sexta-feira. Dessa vez, já colocaram para as duas semanas, de 11 a 22. Quer dizer, aqui nessa cidade, há uma média de 10 mil alunos. Acredita que deva continuar nesse número grande ou deve diminuir daqui para frente? A gente tem percebido uma diminuição no ingresso dos alunos de primeiro ano, de seis anos. Quatro ainda tinha um número razoável ano passado, cinco também estava menor do que eu esperado. Mas para seis anos, infelizmente, tem baixado, sim. E requisitos, já que você tocou na questão dos seis anos, é a partir desse ano ou do próximo ano, que você já completar os seis anos, como que funciona? Até 30 de junho, a criança que completar seis anos, ele vai ingressar no primeiro ano. Como o município de Varginha faz também o cadastro para quatro e cinco, para as crianças que ainda não estão na educação infantil, nesse mesmo período também vai ser os meninos que completarem quatro até 30 de junho, eles vão entrar no primeiro período, pré-de quatro, e os que completarem cinco e não estão estudando, também no segundo período, até 30 de junho, eles terão que ter cinco anos. Existe alguma taxa de inscrição? De forma alguma. É feito totalmente sem cobrança de taxa nenhuma. Assim como também a matrícula na rede pública, né? Nunca é cobrado taxa. Ok, obrigado pelas informações. Fica a dica para você. A data limite, dia 22 de junho próximo. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Obrigado, Euclides. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, o cadastramento será realizado apenas nos dias 11 e 12 de junho, sem prorrogação. Lembrando, mais uma vez, o site para o cadastro é www.educação.mg.gov.br. E aí E aí